Seria mais um dia de trabalho para o motorista com uma longa estrada pela frente. O caminhão estava carregado de cal, saiu de Arcos aqui em Minas e seguiria para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. No meio do caminho, enquanto passava por Monte Carmelo, a carreta apresentou defeito. A parada para consertar os freios seria o início do pesadelo. No áudio enviado à nossa equipe, o caminhoneiro conta como tudo aconteceu. Vou regular os freios do caminhão numa valeta. E quando eu fui sair de dentro da valeta, já dei de cara com o indivíduo me abordando com a arma na mão. E me pôs para dentro da cabine do caminhão, depois me pôs para dirigir o caminhão até Uberlândia. O trabalhador teve que conduzir o caminhão até o Triângulo Mineiro na mira de uma arma. Nesse trajeto, o bandido já aproveitou para pegar R$ 3.200 em dinheiro que estava na cabine. O tempo todo, o autor com a arma. A princípio, ele relatou que o autor estava tranquilo, somente no momento da abordagem, que demonstrou agressividade. E deslocou até o posto Cerrado, próximo a Cargill, já no município de Uberlândia. Só chegaram em Uberlândia por volta das 8 da noite e ficaram parados nesse posto, no setor industrial, até às 11. Quando outro criminoso apareceu e assumiu a direção da carreta. A vítima foi obrigada a se deitar atrás na cabine. Não sabia para onde seria levado, nem o que aconteceria com ele. Então, o assaltante e o motorista foram trazidos aqui para o Anel Viário Leste de Uberlândia. Foram deixados aqui e o comparsa foi embora com o caminhão da vítima. No meio do mato, o caminhoneiro continuou como refém a noite inteira, até às 6 da manhã do dia seguinte. Quando apareceu por aqui uma caminhonete para buscar o assaltante. Só aí a vítima foi liberada. Fiquei a noite inteira como refém do bandido num mato. Num mato fechado de umas 11, 11 e pouca da noite, até às 6 da manhã. Às 6 da manhã, o caminhonete Hilux parou na beira da pista, pegou o bandido que estava comigo, levou embora e eu fui liberado. Daí fui até uma firme em frente, onde que eu estava. Pedi socorro, pedi para as minhas ajudaram, ligaram para a polícia rodoviária ou para a PM. Aí ligaram para o 190 para a polícia militar e a viatura foi lá me prestar um apoio lá. Mas graças a Deus estou bem aí. Fizeram nada comigo, só levaram meu caminhão embora. Ainda não há pistas do paradeiro do caminhão. Avaliado em cerca de 190 mil reais, as placas de São João del Rei, LPD 458 e as características dos bandidos repassadas à polícia devem ajudar nas investigações. A polícia militar já iniciou as diligências, pegou o máximo de informações com a vítima e com base nisso e as informações já declaradas pela vítima, nós já fizemos contato com a polícia de Monte Carmelo, que fez contato no posto, está buscando imagens, uma vez que a abordagem ocorreu no pátio do posto de combustíveis, na BR-365. Além disso, estamos buscando imagens nas empresas, em volta do local onde ele percorreu o trajeto e também a questão dos veículos que foram descritos pela vítima. Obrigado. Obrigado.